Já começou, geleira tá vazia, louco rei nas contas pra pagar Vão na multidão, rostos que atropelam o meu dia Eu sinto que vou, não vou acabar Hoje eu escolho o lugar, é que eu tanto faço isso Agora, apresento o meu novo emprego Hoje eu me abraço nesta rua, e isso é o que eu só quero construir Só pra te ouvir, pra te ajudar, será que vai ajudar? Hoje eu me abraço nesta rua, e isso é o que eu só quero construir Só pra te ouvir, pra te ouvir, pra te ouvir Só pra te ouvir, pra te ouvir, pra te ouvir Tá te ouvir, pra te ouvir, pra te ouvir, pra te ouvir Hoje eu me abraço nesta rua, e isso é o que eu só quero construir Só pra te ouvir, pra te ouvir 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 Hoje eu me abraço nesta rua, e isso é o que eu só quero construir Só pra te ouvir, pra te ouvir, pra te ouvir Só pra te ouvir, pra te ouvir, pra te ouvir Hoje eu me abraço nesta rua, e isso é o que eu só quero construir Hoje eu me abraço nesta rua, e isso é o que eu trouxe Hoje eu me abraço nesta rua, e isso é o que eu estou construindo Só pra te ouvir, pra te ouvir, pra te ouvir Viva! 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 A CIDADE NO BRASIL